Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar três saídas da montada, beleza? Três saídas simples, que vai te ajudar a conseguir sair da montada. Como você vai ver essa montada, você vai se esperar e conseguir sair, beleza? Primeiro, levantou. Você vai fazer o que? Muitas vezes aqui, você tem que defender o braço. Evitar fazer isso aqui, porque a monta é quase um golpe. Então, estica, estica o braço aqui. Você tem que, primeira coisa, volar. Ok? Muitas vezes, a pessoa vai querer esticar o braço aqui. Pra... Pra não se puxar. Porque se eu querer esticar aqui, o braço aqui, eu vou pegar um outro golpe. Entendeu? Então, você tem que deixar o braço fechado lá de cola ao peito. Muitas vezes, a pessoa vai querer esticar o braço aqui no braço. Vai querer atacar aqui, e ela não vai dar a mão pra você travar. Eu acho que travar, é o meu contrário. Você pode travar com você aqui também. Não com as duas, fica mais firme. Então, eu vou pegar. Pega aqui, como ela está no meu quadril. Dá pra jogar ela pra lateral. Aqui. Então, você precisa fazer o que? Travar aqui. Travar esse pé aqui na lateral. Com esses dentinhos aqui. Pra não apoiar. Então, você trava aqui. Esse lado dela já está. Bom, você tem que formar só pra cá. Uma lupa. E fica com o quadril do lado. E já cai com o braço travado. Aí, ó. Essa é a primeira. Segunda, ó. Vamos supor que ela foi mais esperta. Subiu o joelhado da axila. Que aí, ó. Meu quadril não conseguiu mais ficar pro quadril. Ela vai estar no meu peito. Eu faço aqui, ó. Mesmo princípio. Ela vai pro braço. Pra gente estar fazendo. Aliás, um ataque. Aí, daqui, ó. Ela vai dar mesmo aquele estrangular. Que vai dar a mão. Se ela não der. Deixa eu falar. Ó. Se ela não der. Eu mesmo. Aqui, ó. Entendeu? Aí, você vê que ela quer fazer. Puxar aqui em cima. Aqui no braço. Aqui não vem. Tem que vir na mão mesmo. Puxar. Aí, você trava. Aí, ele vem aqui. Na hora pra lado. Você vai, ó. Olhar pra trás. E por cima do seu ombro. Ó. Já. Estabilizando sem guia. Ó. Na barra. Aqui na barra dela. Então, você fala aqui. Passa aqui. Passa aqui na cima. Passa aqui na quadrilha. Entendeu? Aí, faz aquela. Ó. Passa aqui na quadrilha. Ela vai fazer isso aí. Vamos lá do braço. Tirando o braço desse teu pé. Então, consegui ele. Eu faço aqui. Sempre o princípio. É se fechar. O braço. Já passa o pouquinho aqui. Pra não largar. Pra não dar ataque. Entendeu? Se você quiser ficar longe. Dá no lobby. Dá. Americana. Então, sempre. Tem que trabalhar com o braço do que tem aqui. E até vai te. Ajudar a mãe. Mas tem um momento. Só fazer a menstruação. Lá com coisa. Você já defende. Tá? Isso aí vai ser melhor. É uma defesa. Muitas vezes. Acontece. E você já vai. Você já quer na guarda. Ó. Vê que essa perna dela. Já tá aqui na lateral. Vamos fazer o que? Você lembra. Essa mão deixa viva. Pra se ela quiser vir atacar. Você vai pegar esse pé dela. Ó. Vira teu quadril do lado. Vê que meu quadril tá pra cima. Vou virar teu quadril. Pro lado da perna que eu vou catar. Daqui. Você usa a pegada na perna. Pra jogar dentro da guarda. Daqui. Eu já tô. Já saí pra comer na montada. Eu usei na meia guarda dela. Que eu catei só o pé. Aí daqui você busca. Um. Pra. Vim na meia guarda. Beleza? Então. Vou fazer as três. Tem até ela. Ó. Primeiro. Trava o braço. Na meia guarda. Eu vou ver. Já tô. Joguei. Segundo. Ela não subiu. Atire. Pra te abrizar. Só quando você move na cama do quadril. Ó. Pra ficar longe. A mão vai se me lendo no quadril. Traga aqui. No outro. Atire. Atire. No outro. Segundo. E tá guarda. Segundo. Então. Depois você vai ficar com as braças. Vim lá, travei aqui, vim na perna, fiquei de lado, aqui a Bia. Vou mover o joelho, e a minha guarda. Então é basicamente isso aí, as incidências. Saída sempre da montada, mas aqui vai te ajudar bastante. Isso aí, tá no meu jogo? Tchau, tchau.